Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra N. Vamos lá! Então aqui veremos os termos negrito, nitidez e name. Negrito, nós já vimos lá na letra B, né, de bold, que é a mesma coisa que a tradução aqui para o português de negrito, onde vou reforçar aqui que não são todas as fontes que têm negrito, certo? Então, por exemplo, essa aqui que eu estou utilizando, que é a Sofia Pro, ele não tem aqui, ó, letra B, de bold, de negrito, não tem, nem itálico, por exemplo. Então, não são todas as fontes que existem. Mas aqui eu tenho um truque que eu quero deixar para você, que é o seguinte, né, já falamos aqui sobre os tipos de fontes, ó, negrito, bold, né, bold, tem o extra bold, que é um pouquinho a mais, e tem também o black aqui. Mas vamos supor que eu não tivesse negrito nesta fonte aqui, ou melhor, deixa eu pegar aqui uma fonte que ela é script, ela vai pegar aqui de uma coisa assim, mais ou menos, e aí aqui, por exemplo, não tem negrito. Só que aí, por algum motivo, você precisa de negrito, certo? Uma dica, um detalhe para você deixar o texto um pouco mais reforçado, é você adicionar, então, um contorno naquela fonte. Não é uma das melhores opções, depende de cada fonte, mas em alguns casos funciona. Nesse caso aqui, vamos ver como vai ficar, ó. Vou adicionar aqui um stroke, né, um contorno, e vou colocar para fora o contorno, porque se eu colocar inside para dentro, não vai fazer muita diferença. Vou adicionar aqui o contorno e não vai funcionar. Agora, o para fora, aí sim, aí eu consigo já engrossar um pouco mais. E aí, por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó, dois, mais ou menos, ó, sem contorno, com contorno. Já deu uma engrossadinha. Aí, eu preciso de mais três, no máximo, já dá uma engrossada um pouco melhor. Então, é uma forma que você engrossa, né, ou no próprio Photoshop aqui, por exemplo, também existe a mesma opção. Você vai clicar duas vezes, vai vir aqui em Stroke, em Contorno, e vai colocar a posição para fora, e aí você consegue, então, aumentar esse contorno, né. Novamente, não é que necessariamente vai ficar das melhores opções, depende como você vai trabalhar esse contorno, mas é uma opção que existe. Só para fechar, existe, né, um novo tipo de fontes, mais tecnológica, que é o que a gente chama de fonte variável, né, que no Photoshop ele abre esse var aqui. O que que significa isso? É uma fonte que, na verdade, ela não tem, apesar de ter aqui características negrito, negritálico, black, ultra black, e assim por diante, eu posso ainda definir qual é, por exemplo, ó, a espessura da fonte, de forma meio que manual. Então, eu consigo controlar isso aqui. Isso aqui é muito utilizado, principalmente, na questão de webdesign, né, que no futuro, vai ser cada vez mais utilizado esse tipo de fonte no sentido variável, né. Então, vai ser bem inteligente o uso das fontes aqui no futuro. Nitidez, nitidez, o contrário do blur, que é o desfoque, a gente tem, então, a nitidez, ou sharpen, que a gente vai ver também na letra S. O que que é a nitidez? A nitidez é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma foto, ó, pegar essa foto aqui, e eu vou vir aqui em editar imagem, e eu vou vir aqui em ajustar essa imagem, e enquanto eu tenho no valor positivo o desfoque, o contrário do desfoque é a nitidez. Olha como é que eu estou deixando a imagem mais nítida. O que que significa, na prática, nitidez? Ele vai pegar os contornos das imagens, e ele vai, ó, tentar deixar mais, vamos dizer assim, fino, né, o corte dela, o detalhe, o contorno dessa imagem. E aí, de fato, você tem aqui, né, é claro, que se você pesar a mão, não vai ficar uma imagem agradável aos olhos. Então, geralmente, as imagens aqui, entre 20 e 10, mais ou menos, funciona, né? É claro, depende do nível da imagem, às vezes tem imagem que precisa de um pouco mais de nitidez, menos de nitidez. No Figma aqui, nativamente, nós não temos, você vai ter que instalar um plugin de edição de imagem aqui, mas no Photoshop nós temos, no caso, uma fotografia, deixa eu puxar uma foto pra cá, você vai ter, por exemplo, uma nitidez, né? Então, eu posso colocar aqui, vou vir na opção de Filter, Sharpen, né? E aí, eu tenho várias opções aqui. Vou utilizar esse 1 Sharp Mask, e aí você vai ver que eu posso, ó, vou dar um pouco mais de zoom, vou tirar aqui, ó, pra você ver a imagem, não sei se você vai conseguir, de fato, perceber, mas vou aumentar pra mais aqui. E o Radius, vou aumentar um pouco, né? Eu posso controlar aqui quanto mais de Sharpen eu posso. Vou botar aqui o valor de 100, e aqui de 2, tá? E eu vou dar aqui um OK. Então, a imagem já ficou um pouco mais nítida, né? Então, ó, 100 com 100 com. Então, isso significa, no caso, a nitidez, né? Use com moderação, porque, dependendo de como você usar, vai ficar um pouco artificial demais. E, por último, é o Naming. Naming significa uma técnica, né? Que a gente faz para escolha do nome, no caso, de uma logo, de uma empresa, de uma marca e um designer, ele pode, sim, adquirir esse conhecimento. Ele pode, sim, estudar mais sobre Naming, né? Eu, particularmente, aqui, no momento da gravação desse vídeo, não tenho um conteúdo sobre isso, mas pode ser que já, já você está assistindo esse vídeo. Muito em breve, eu estarei fazendo uma live aqui com o Moisés Rema, ele que é especialista em design, e também direito autoral, e também registro de marca, e tem a ver bastante com o Naming, tá? Então, depois que você entrar aqui, tiver aqui, você clica aqui no canal, vem na lupa e digita Naming, tá? E aí, você vai ter aqui a questão aqui do meu conteúdo junto com o Moisés, ou quem sabe, talvez, outras pessoas, ou outros conteúdos que vão ter, tá? O Naming, ele ajuda bastante a você, de fato, não criar algo que já exista, ou então, você pesquisa, né? E também, tem também, não é apenas uma questão de direito de imagem ou de marca, mas também de você saber se aquele nome que você está utilizando, ele é bom, se ele realmente funciona, se ele é falável, se ele é entendível. Por exemplo, dicas visuais. Muita gente gosta do nome, muita gente do digital não acha o nome legal, porque, ah, você vai dar dicas visuais, aí você vai achar que as pessoas vão querer só de graça o seu conteúdo, são só diquinhas. Eu já acho que é pelo contrário, já acho que é por causa dessas dicas que as pessoas conhecem o meu trabalho, é por causa dessas dicas que eu quero que, de fato, mais pessoas tenham acesso ao design de forma democrática. Então, foi uma estratégia que eu utilizei do nome dicas visuais para, de fato, ter essa coisa mais acessível, né? Você vê que o meu design, ele tem de propósito as três cores primárias, cores simples, né? De ter toda a construção da minha marca, porque é, de fato, é pensado para ser assim, algo fácil, acessível, e que tem um tom até quase lúdico, divertido, e essa é a intenção. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!